Bem-vindos! Nesse vídeo vou mostrar como criar um flyer de agenda semanal para eventos, pelo celular. O método é gratuito. Antes de prosseguirmos te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 900 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão. Escolha alguma das imagens de fundo que preparei para este tutorial. As imagens estão no meu blog. Veja mais informações na descrição desse vídeo. Já estou disponibilizando o fundo pronto, justamente para que a criação do flyer seja algo mais rápido e prático para vocês. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto com a pessoa. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoa, pro app fazer o recorte do fundo da foto. Use as ferramentas apagar e restaurar para aprimorar o recorte. E aí E aí E aí E aí E aí Vá na ferramenta, texto. Digite o seu texto. Escolha alguma fonte. Use a ferramenta Cor, para mudar a cor do texto quando precisar. Redimensione e posicione. Toque neste botão para adicionar mais textos. Coloque todos os textos necessários no seu flyer. Coloque todos os textos. Coloque todos os textos. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Blue Light. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta Mesclar. Altere para o modo Tela. Redimensione e posicione. Toque aqui para duplicar a imagem. Se você quiser colocar o seu QR Code, use a ferramenta de adicionar foto. Normalmente eu pesquiso no Google algum site para gerar QR Code. É bem fácil gerar a imagem. Vá na ferramenta Efeitos. Selecione a categoria Padrão. Escolha algum filtro. Quando terminar toque aqui para salvar sua arte. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau.